Opa! Pessoal do YouTube, tudo bem? Rogério falando para vocês aqui trazendo a 13ª parte de Tales of Fantasia para Super Nintendo ou Super NES ou SNES ou seja lá como se chama, é tudo a mesma coisa e vamos continuando aqui. No episódio anterior a gente veio de barco até a cidade aqui de Alvanista, salvamos o príncipe, que estava sendo controlado por um capanga de Daos, por um dos demônios do Daos e conseguimos a permissão para adentrar na Moria Gallery e é para lá que a gente vai. Vou deixar um pouquinho mais agitado aqui os episódios, né? Porque os últimos foi meio que história demais. Vamos ter inimigos bem chatinhos agora no caminho até a Moria Gallery e lá também vai ter muito inimigo chato. Vamos dar uma dormidinha aqui. A dormida eu dou uma acelerada aqui no vídeo porque é meio chatinho ficar esperando. tudo. Cara, eu acho que tudo que eu podia ter pego de técnica, eu acho que eu já peguei, só vou entrar no castelo de novo. só pra ter certeza aqui. E aí 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 Não tem nada que eu posso fazer aqui no momento. Aqui é um joguinho que a gente joga com... Se fosse o resto a um. Até peguei. Ganhamos um mental ring. Beleza, ganhamos dele. Eu acho que ninguém ensina técnicas aqui pra mim não. Vou lá pra Moria Gallery mesmo. Opa! Pera, 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 pera. Cadê você? Cadê você? Você. Ah, só a historinha. Beleza. Vamos lá pra Moria Gallery mesmo. Dormir. Deixa eu só ver aqui como é que estão os itens aqui. Mentoring. Mentoring. Tantatan. Sintaha. Corsesk. Ribbon. Vamos para a Moria Gallery, vamos passar a ponte e vem descendo aqui, olha. Vou tentar dar uma abusada aqui da Target Thief, para acertar essas águas aí é muito bom. O Lightning Bolt também é bem efetivo contra elas, então vou dar uma abusada aí. A Moria Gallery está bem aqui. Chegamos aqui, aguarda primeiro ele nos barra, aí ele vê que a gente tem a permissão do rei e deixa que a gente passe. Aproveitem bastante aqui a Moria Gallery para fazer nível, porque conforme a gente vai começar a ir atrás dos espíritos para o Clarth, a gente precisa estar com um bom nível para suportar o tranco. Porque os espíritos são difíceis demais, cara. Esse inimigo tem que tomar muito cuidado com esse Midget, que é esse anãozinho aí, esse pequenininho. Ele é bem chato cara, parece inofensivo, mas esses tirinhos dele aí... Tem que tomar muito cuidado com ele, ele é bem chato. Tem que tomar muito cuidado com ele, mas não tem que tomar muito cuidado com ele. Tem que tomar muito cuidado com ele, mas tem que tomar muito cuidado com ele. E aí que não vai começar... Se não, eu vou fazer uma coisa aqui, cara. Vou deixar a Arche mais aqui para dentro da formação, porque ela está com muito menos defesa. Na minha gravação, eu costumei deixar do jeito que está, nem mexo, mas ali ela toma muita pancada. Aproveitando para usar o Lighting Bolt. Eu não consegui usar porque a Arche matou ele. Ah não, não matou não. Beleza. Para cá? Acho que não vou conseguir, tem que vir para cá primeiro. Só porque foi para tomar cuidado com esses bichos aqui, está vindo direto agora, né? Não, não, não. Tá pronto. Passando aí Por enquanto Até tá sossegado Não tá tão ruim assim Aqui também não podemos ir Vamos voltar pra lá Vamos lá Um esquema bom Contra os anãezinhos aí É você ficar parado Mandando slash Manda o corte mesmo Que é rápido Se ele chegar Encostar em você Tem essa alavanquinha aqui Então eu creio que abriu Do lado direito Do lado Do lado Eu acho que eu tô com o level alto Aqui pra cá Por isso que eu não tô Com tanta dificuldade Tá até bom Usar lightning bolt Que mata na hora Acertar o cara Eu vou dar uma economizadinha Agora no meu TP Porque eu tô gastando bastante Piso no botão da direita Abre a porta E vamos seguir aqui Pelo amor Agora ele Piso 2 Eu vou dar uma Um ótimo golpe A escadaria à sua direita leva para baixo Ou a escadaria que leva para baixo estão à sua direita Opa, eu vi uma coisa ali Aham Cara, será que eu peguei isso no meu save? Cara, nem lembro Ali tem uma estátua Estou tentando não gastar meu TP Está meio difícil não gastar com esses inimigos E vai lá para baixo E vai lá para baixo Não sei que de repente está enfrentando algum inimigo na fase Você tem uma fonte de Orangigames Porque as vezes tem inimigo que dropa muito Uma alavanca para ser puxada Vou fazer uma coisa que eu não fiz aqui Vou colocar esse Mental Ring na Mint Para ela ir recuperando o TP dela na batalha A recuperação é bem pouquinha, mas ajuda um pouco, né? Ah, morceguinho Peguei o C aqui, hein? Esse barulhinho que vocês estão escutando aí Espero que vocês não se irritem comigo É o meu controle, porque conforme aperta o botão faz esse barulhinho Eu estou dando preferência por não cortar as batalhas Porque vocês podem ver que são batalhas rápidas Mesmo que sejam inimigos repetidos As batalhas são até rápidas E é legal porque Dependendo de como você vai fazendo Com o nível, né? Dos personagens Você não passa nas batalhas de certa forma fácil, né? Você vê que as batalhas são complicadinhas e tal Então eu estou dando até ênfase a não cortar mesmo, cara Vou deixar Eu vou cortar Grind, né? Eu vou Vou buscar fazer Off, tal, né? É ficar complicado, né? Ficar parado fazendo uma coisa só Chegamos no piso 3 aqui da Moria Gallery Vamos ver o que temos nos esperando aqui Esse sapo aí, se eu não me engano, ele é bem chatinho É, eu acho que ele é meio chato, cara Porque inimigos quando tem no nome aquele Doom lá Eu não gosto muito não Se a gente é IPG, os caras acostumam Deixar inimigo desse tipo bem chato Tem um inimigo lá, né? Pronto Tá muito no alto, cara Cara, eu acho que a Arshina tá... Ela tá configurada pra mandar magia que nem uma louca, peraí Não Tá pra conservar a TP Deixa assim por enquanto Tá lugares � geography Diz Tem uma bonita Olha a infinita Tá Tem muito Quatro Diz Tá Solo Tá Mal Hum Tudo Vale Temi Tema 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 Então, vamos lá. Essa Lightning Bolt é muito boa mesmo, por algum motivo na minha gravação eu não usava muito, cometi um erro fatal. A experiência não está tão boa, mas o dinheiro até que está bom. Aqui, vou usar uma Holly, só para dar um tempo com as batalhas agora. Você não pode passar naqueles botões para abrir a porta, mas você pode usar isso aqui. Não, não é isso, é isso aqui. Isso aqui, olha. Você voa. Boa. Não sabia que eu poderia fazer isso. Boa. 20 ar e chuparam. Segue aqui, olha. A gente passa no off. A gente para de voar. Abrimos essa porta aqui. E aí... E aí... Esses gargoles aí dão bastante vida, viu? Deixa eu fazer uma coisa aqui... Vou colocar a cimitarra... Só para ver se ela é melhor... Ah, acho que eu fiz uma besteira... ...eis... 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 ...eis! ...eis! ... ... ... ... ... Eu acho que está sendo bem útil, mas o TP está indo muito rápido. Vou usar uma Orange Gummy nela, que está ajudando bastante. Correndo ali, no caso voando. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Sai lagartixa. Espera aí. Essa porta estava aberta do outro lado. Como é que agora fechou? A outra. Tchau. 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 Deu uma economizadinha no meu TP, legal. Sacanagem. Ah, mas eu abri aqui, beleza, fiz o 4, só que tem coisa, tem uma passagem secreta, a gente tem que clicar duas vezes ali, pra, é, você sabe que tem uma passagem secreta, então acabei de achar, tá ali ó, a gente clica duas vezes ali na tocha apagada, pra abrir a, passar em secreta e, tente, seguir. Eu acho que você tem que pisar num botão, menina. Isso, é isso aí. Beleza. Beleza. Bom, ficou aqui, será? Ficou. Running bottle. Beleza. Pegamos um item. Agora nós, vamos na outra porta. Agora nós, vamos na outra porta. Vamos agarrar. Vamos agarrar um pouquinho de TP. Vamos ler a plaquinha aqui. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita. Esses famosos cheats do Nintendinho eram muito assim. Principalmente os da Konami. Os jogos da Konami eram muito assim. Se não me engano o truque do contra para 99 vidas é esse. Cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, trás, frente. Ou é cima, baixo, cima, baixo, não lembro agora. Não tem nada. Não tem nada. Bom, vamos lá. Ganhei a habilidade Focus, essa habilidade aumenta minha velocidade e meu ataque. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, mais uma batalha finalizada, Arch ganha um nível. Beleza, abrimos a porta em algum lugar, não vê ela abrindo ali, achei estranho, mas eu pensando que tinha que ficar empurrando a estátua, não, eu que só tenho que fazer o código andando em cima dos botões. O saco chato! Boa! Ué, onde que abriu? Eu acho que foi aqui. Eu acho que é um save. É um save ou é uma alavanca para abrir a porta que está ali mesmo? Olha, cara, mais chato que os sapos são esses morcegos, viu? Nossa senhora, olha o morceguinho chato. Beleza, é isso aí. Alavanca aqui para abrir. Alavanca abriu essa porta. E essa porta a gente pode voltar lá para cima, caso você precise voltar para alavanca para comprar algum item e tal, você pode voltar pelo corredor para não enfrentar tantas batalhas. No caso, eu não vou fazer isso agora, acho que não vou estar precisando. Estou no live legalzinho aqui com o pessoal. A Archa está mais atrasada porque ela entrou no grupo depois, mas ela vai alcançando com o tempo. E é isso, gente. Vou finalizando por aqui o episódio de hoje. Agradeço a todos vocês que visualizaram. Espero que vocês curtam aí. Quem está vendo a partir desse, tem aí a playlist. Fica à vontade, dá uma olhadinha. Tem muita coisa no canal também, se você é novo e está vendo agora. Dá uma olhadinha no canal que vale muito a pena, tá? Eu conto aí com o joinha, com comentários, favoritos, compartilhamentos, tá? E é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Até mais.